DJ Rio do Marley Já não faz mais sentido O meu coração Já se cansou de você Antes eu que entendia Mas você não queria Só zombava e me fazia sofrer Mas hoje em que tudo mudou Agora é você que corre atrás Do meu amor Chora de noite, chora de dia Não me deu maluco quando eu te queria E agora acabou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Afinal, eu sou você, não sabia Que o jogo virou Chora, chora de amor Sucessão Olha só a noite, eu vim, passou Eu não vou no B6, meu irmão Bem Já não faz mais sentido O meu coração Já se cansou de você Antes eu que entendia Mas você não queria Só zombava e me fazia sofrer Mas hoje em que tudo mudou E agora é você que corre atrás Do meu amor Chora de noite, chora de dia Não me deu maluco quando eu te queria E agora acabou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Afinal, eu sou você, não sabia E o jogo virou Chora, chora de amor Isso é sucesso Isso é sucesso É chora, dois, eu vim, passou Ei Se liga no B6, meu irmão Se liga no B6, meu irmão E o seu mãe Hein Agora tudo mudou Hoje é você que corre atrás Do meu amor Chora de noite, chora de dia Não me deu maluco quando eu te queria E agora acabou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Afinal, eu sou você, não sabia E o jogo virou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Não me deu maluco quando eu te queria E agora acabou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Afinal, eu sou você, não sabia E o jogo virou Chora, chora de amor Chora, chora, chora Chora, chora, chora Vem com a galera dançar e mexer Gostoso pra galera, vai Você, você não Bora, denoção Vem Vem gatinha nesse balo Nesse balanço, vem se sacude Olha gatinha, chega pra cá Balança aí Vem que eu vou te ensinar Me mostra o requebrado seu Assim eu vou pirar Vem que eu vou te ensinar Vem que eu vou te ensinar Me mostra o requebrado seu Assim eu vou pirar Rebolando me mata de desejo Catinha, tô te querendo Vem dançando só pra mim Catinha, vem dançar Vem nação Pegou ou até o chão Vem nação Catinha, vem mexer Vem suíguo e eu me apaixono Catinha, vem dançar Vem nação Pegou ou até o chão Vem nação Catinha, vem mexer Vem suíguo e eu me apaixono Sucesso! É pra dançar, é pra mexer Balança aí, vai! Catinha, eu te quero Eu te desejo Pra ti eu te quero, te desejo Pra ti eu venho dançar, me mexer, me mexer Rebola até o chão, pra ti eu venho mexendo Eu suí que eu me apaixono Pra ti eu venho dançar, me mexer, me mexer Rebola até o chão, pra ti eu venho mexendo Eu suí que eu me apaixono E seis, três, dois só me passou Vem mexer, me mexer, me venha dançar E se eu for não vai seguir Balançar, balançar Vem! Pra ti eu te quero, te desejo Pra ti eu te quero, te desejo Vem no senhor! Segura assim, vem! Gatinha, vem dançar, rebola até o chão Gatinha, vem dançar, desce o íngue, eu me apaixono Gatinha, vem dançar, rebola até o chão Gatinha, vem dançar, desce o íngue, eu me apaixono Eba, dança, gatinho! Bora, se bora, desce! Isso é só, dois, ó, vim, bom! Bora, lança aí, bora, lança aí, vai! Vem! Rebolando me mata de desejo Gatinha, tô te querendo Vem dançando, salto a mim Gatinha, vem dançar, rebola até o chão Gatinha, vem dançar, desce o íngue, eu me apaixono Gatinha, vem dançar, desce o íngue, eu me apaixono Gatinha, vem dançar, desce o íngue, eu me apaixono Gatinha, eu te quero, eu te desejo Gatinho eu te quero, te desejo Gatinho eu te quero, te desejo Gatinho eu te quero, te desejo Estoura 2, volume 6, pra galera mexer Meu amor, não sei o que fazer, se eu te perder sei que vou enlouquecer Tanto amor, já não cabe nesse meu coração Na primeira vez arrepiou, na segunda nasceu essa paixão Não sei o que faço, sem teu abraço, menina, te venero Quero tanto você Vem me dar calor, mexe comigo Vem me dar calor, você mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo Vem me dar calor, você mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, você mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Meu amor, não sei o que fazer, se eu te perder sei que vou enlouquecer Tanto amor, já não cabe nesse meu coração Na primeira vez arrepiou, na segunda nasceu essa paixão Não sei o que faço, sem teu abraço, menina, te venero Quero tanto você Vem me dar calor, vem me dar calor Vem me dar calor, mexe comigo Vem me dar calor, você mexe comigo e me dá amor Vem me dar amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Vem me dar calor, mexe comigo e me dá amor Tava se achando um playboy na peça e perdeu A gata só queria beber tudo que era seu Era conhecida em toda peça, assim manda Ela é uma gatinha, mas é caloteira Aonde eu chego é uma encontro dançando É figurinha caribada Ela tem sempre um otário pagando Ela topa qualquer parada Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Meu amigo Clayson, galera indo pra avenida Bora, maço carioca Olha meu irmão, só toca o seu nadal, hein É uma rocha Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Ela só tem enxame, é senha de caô Ela bebe, ela dança, depois vai embora E o peça dançou Parou, passou Se foi sua paixão Você tirou, zumbou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi Viajou pra não voltar Levou de mim O amor Você sabe magoar Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não pintou saudade Estou sabendo Pra correr pro meu portão Parou, passou Se foi sua paixão Se foi sua paixão Você tirou Seu amor Tem o meu coração Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi Viajou pra não voltar Levou de mim O amor Você sabe magoar Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso, mulher Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Estou sabendo Você vai mexer Eu e baixo Meu galera Vai, vai Sucesso Estou na dor Do forró Columentei É show Que saudade de amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro já ficou um coração partido Nesta cidade não vou mais sorrir Não vou mais sorrir Que você iria de Fortaleza Você é o lago de Madrid Não quero mais meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pros meus braços Ou eu vou pra Madrid Não quero mais meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pros meus braços Ou eu vou pra Madrid Saudade de amor Volta logo pro hemisfério Tudo é lindo Tudo é lindo Ficar sem você Me fez ver o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Não vou mais sorrir Que você iria de Fortaleza Você é o lago de Madrid Não quero mais meu coração Tá doendo aqui na solidão Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pros meus braços Ou eu vou pra Madrid Não quero mais meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pros meus braços Ou eu vou pra Madrid Não quero mais meu coração Tá doendo aqui na solidão Tá doendo aqui na solidão Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pros meus braços Ou eu vou pra Madrid Choradões e dançar Que é show! É o patrão É que eu tinha o Diego com a gente Choradões e dançam Sucesso! Fim de semana chegou E eu vou pra ir na zoeira Só para segunda-feira Só para segunda-feira Fim de semana chegou E eu vou pra ir na zoeira Só para segunda-feira Só para segunda-feira Fim de semana Tragar o meu coração Pode ter peça de peão E o bicho vai pegar Tem bailão Tem custição Tem bebedeira Quando entro na zoeira Ninguém me tira de lá E na chegada Eu sou quem para o batidão Pra mexer com o coração Muita moda apaixonada E nessa peça Pode crer que eu tô na ponta Por isso que eu sempre digo Isso é pão de massa curta Pai um recado Pros amigos que não bebem Que me curte e me carregue Que me curte e me carregue Pai um recado Pros amigos que não bebem Que me curte e me carregue Que me curte e me... E fim de semana chegou E eu vou pra ir na zoeira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira E fim de semana Preparo meu coração Vai ter festa de peão E o bicho vai pegar Tem bailão Tem custição Tem bebedeira Quando entro na zoeira Ninguém me tira de lá E na chegada O som que empalha a batidão Pra mexer com o coração Muita moda apaixonada E nessa peça Pode crer que eu tô na ponta Por isso que eu sempre digo Isso é bom de massa com o cara Pai um recado Pros amigos que não bebem Que me curte e me carregue Que me curte e me carregue Pai um recado Pros amigos que não bebem Que me curte e me carregue Que me curte e me carregue Fim de semana chegou E eu vou cair na zoeira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira Fim de semana chegou E eu vou cair na zoeira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira Fim de semana chegou E eu vou cair na zoeira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira Vida e semana chegou E eu vou cair na zoeira Só para a segunda-feira Só para a segunda-feira Eu parto, eu nem solto Vou só até aqui, se eu nem ver Bora, Danissão, rapaz Uhul Vai Bora, Dan, meu rei Mais um, mais um, hein Sucesso para a galera Vem dançar, vem dançar Ei, que choradão Valeu, seu pai Oi Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Sabe o seu potencial Que mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade De te agarrar Tô sem quanto tempo Mas vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugitinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugitinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na tela Sabe o seu potencial Que mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade De te agarrar Não sei quanto tempo Mas vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugitinha com você O jeito é Dar uma fugitinha com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugitinha com você O jeito é Dar uma fugitinha com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê na terra Oh, meu Deus, só para com isso É rock noto, pesadinha, meu irmão Ah, assim eu gosto Passa o mingau Todo mundo mexendo aí Simbora Viruliruli, venha mexer comigo Venha se balançar Viruliruli, pra dançar bonito Viruliruli, e essa vai pegar Viruliruli, venha mexer comigo Viruliruli, venha se balançar Viruliruli, pra dançar bonito Viruliruli, e essa vai pegar Eu tava no forró e logo vi uma morena Não me segurei, chamei ela pra dançar Ela dançava revestindo até embaixo E logo o clima começou a esquentar Ela subiu, subiu, desceu, desceu E eu achando pó, e eu achando pó Ela subiu, subiu, desceu, desceu E eu achando pó, e eu achando pó DJ, eu meto o sol pra não dançar Desce balaço, eu tô botando pra quebrar A rocha loura, morena ruiva, dança aí As piriguete, moleque doido, vem curtir DJ, eu meto o sol pra não dançar Desce balaço, eu tô botando pra quebrar A rocha loura, morena ruiva, dança aí As piriguete, moleque doido, vem curtir Venha mexer comigo Venha se balançar É pra dançar bonito E essa vai pegar É pra mexer comigo Venha se balançar É pra dançar bonito E essa vai pegar Quando você decide montar o fazenda, Deus é grande! É pra dançar bonito E essa vai pegar É pra dançar bonito E essa vai pegar Eu tava no farrói, logo vi uma morena Não me segurei, chamei ela pra dançar Ela tá sapa, mexendo até embaixo E logo o clima começou a esquentar Ela subiu, subiu, desceu, desceu E baixando pó, e eu baixando pó Ela subiu, subiu, desceu, desceu E eu achando pó, e eu achando pó DJ, aumenta o sopa, não é dançar É se balançar, e tá batando é pra quebrar Arrocha loura, morena ruiva, dança aí As periquete, moleque todo vem curtir DJ, aumenta o sopa, não é dançar É se balançar, e tá batando é pra quebrar Arrocha loura, morena ruiva, dança aí As periquete, moleque todo vem curtir Vem a mexer comigo Vem a se balançar É pra dançar bonito E essa vai pegar Vem a mexer comigo É pra se balançar É pra mexer bonito E essa vai pegar Sucesso, Estouradores ao vivo Eu vou entrar Francisco Nardi, Vagada, FFM, FCTV Simba! E essa perereca é diferente, vai A perereca é piriguete Não chegue perto dela não, vem Você tá armado até o dente, vai Essa perereca é diferente A perereca é piriguete Não chegue perto dela não Você tá armado até o dente, vem Eu vou pegar a perereca, vai Vou amassar a perereca Eu vou tacar o pó na perereca Vou deixar enxado a perereca Eu vou amassar a perereca Eu vou pegar a perereca Eu vou tacar o pó na perereca Eu vou deixar enxado a perereca Vem, sou legal! Oi, oi! Isso é novo, isso é bom demais! Oi, Raimutinha, droga ali, perfuma negra em Marais Oi, isso é bom demais! Oi, Raimutinha, droga ali, ganha da FCFM e FCTV Meu patrão Francisco Magibbe! Oi, Raimutinha! Menina, vem na bizarinha, rebolando sem parar Já vai, vem, vai pra nada, volta pra guerra Já pisou nessa barata, a perereca vai pegar, vem Ei, perereca, vem, vou te pegar E essa perereca é diferente, ai A perereca é piriguete Não chegue perto dela não Você tá armado até o dente, vem Essa perereca é diferente A perereca é piriguete Não chegue perto dela não Você tá armado até o dente, vem Eu vou pegar a perereca, vai Vou amassar a perereca Eu vou tacar a roupa na perereca Eu vou deixar enxada a perereca Eu vou afixar a perereca Eu vou afixar a perereca Eu vou pegar a perereca Eu vou tacar a roupa na perereca Eu vou deixar enxada a perereca Oi! Sucesso, galera! Isso é extrova da pisadinha, legal! Bora, cabeção! Isso é denunção! Oi! Por acima mexer! Ei! Ei! Trap, trap! Bota pra quebrar! Ei! 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 O nome dele é Cabeção, bonito, né? Vamos embora, vai, filho Olha Eita que suingue é esse Que chegou bombando, galera agitando O cara chegou na praça com seu paredão As perigas que vão dançando, rebolando até o chão Eita que suingue é esse Que chegou bombando, galera agitando O cara chegou na praça com seu paredão As perigas que vão dançando, rebolando até o chão E vai danada, me mostra seu paredão E vai danada, me mostra seu paredão Se tava bom, agora vai estremecer Quando a guitarra chora, faz as perigas mexer As perigas que vão dançando, abre a mão e solta o som E abre a mão e solta o som Eita que suingue é esse Que chegou bombando, galera agitando O cara chegou na praça com seu paredão As perigas que vão dançando, rebolando até o chão Eita que suingue é esse Que chegou bombando, galera agitando O cara chegou na praça com seu paredão As perigas que vão dançando, rebolando até o chão Vem, chão, chão, chão E vai danada, me mostra seu pavotão Chão, 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 chão Vai danada, me mostra seu pavotão Se tava bom, agora vai estremecer Quando a guitarra chora, faz as perigas mexer As perigas que vão dançando, abre a mão e solta o som Eita que suingue é esse Roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Descendo até o chão Rodando o papo na cabeça Ei, que choradão! Bora, cabeção! Chamando a pegada, vai! Oi! Bim, bim! Simão! É pra dançar, é pra mexer! Simão, simão, simão! É o padrão deles, né? É do Scope! Abração, meu rei, brigadão! Ei! Olha aqui, estouradão, chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima Real tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Descendo a pisadinha, rocha, beira, beira Estouradão, chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima Real tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Descendo a pisadinha, rocha, beira, beira, beira Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Ele disse roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Descendo até o chão, roda o copo na cabeça E vira essa questão, dói Isso amor, imagine Dois Quarta é o Miá Quarta é o Miá Vai suando Dois, se vai mexer Glória e sonha! Glória e sonha! E vem, é do CSN Imortal, e prazer a Deus é grande, abração Para Frank Netero, lá para o Marcos Para Frank Netero, lá para o Marcos Carro, pancadão, carro, pancadão, o Maradão do céu Eita! E o patrão, Tontô e o Bezerra, casa as Bezerra em Corotão, vamos embora, vai! Carro, pancadão, 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 e aí? Eu botei quatro rodão, suspensão a ar, perigo do fomeiro, teto solar Power TVD, GPS pra radar, botei banco de couro e uma turbina pra voar A mulher não quer, a mulher não gosta, a mulher não pira, a mulher nem toça Carro, pancadão, carro, pancadão, o Maradão do céu Esse é pra galera que tem um carro pancadão Bora pra topar esse sonadão, meu rei Mano de lição, mano de lição, vai Esse sonadão é só viva, show Vai, vai Esse mano com o sonadão, show Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso Sou mais difícil ficar com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Ficar com ela, vê se esquece o meu telefone Esse some, esquece o meu nome A escolha pessoa, vê se some E apagar o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de bobagem Você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, eu sou sua mulher Se depender de mim, não boto nunca mais Porque tomei dojo de você, não quero mais te ver É correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo Isso não vem, ela combina com você Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais difícil ficar com ela Você é um lixo, me trocou por isso Eu não acredito ficar com ela, vê se esquece o meu telefone Esse some, esquece o meu nome A escolha pessoa, vê se some E apagar o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de bobagem É correndo atrás daquele lixo Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais difícil ficar com ela Você é um lixo, me trocou por isso Eu não acredito ficar com ela, vê se esquece o meu telefone Eu se some, esquece o meu nome A escolha pessoa, vê se some E apagar o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de bobagem Você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, me trocou a mulher Se independente de mim, não boto nunca mais Porque tomei dojo de você, não quero mais te ver É correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo Isso não vem, ela combina com você Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais difícil ficar com ela Você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Ficar com ela, vê se esquece o meu telefone Eu se some, esquece o meu nome A escolha pessoa, vê se some E apagar o meu telefone E bora, dedução! Sucesso! Quanto às vezes eu tenho vontade de ir embora Deixar você, pensando que tudo acabou Mas eu não queria ver você Chorando, se lamentando Dizendo que ainda me ama Por isso eu fico aqui Pra tentar entender Só queria mudar O seu jeito de ser Pra te amar de novo Me apaixonar mais uma vez Pra gente nunca mais brigar Ficar amarrada em você Yeah, yeah 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 Choradões é show! Que fim! E é por isso que eu fico aqui Pra tentar entender Só queria mudar O seu jeito de ser Pra te amar de novo Me apaixonar mais uma vez Me apaixonar mais uma vez Pra gente nunca mais brigar Ficar amarrada em você Yeah, yeah 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 Vai ser do paraíris, da índice, da indara do frigoríris Cheiro, minhas queridas Tchau! Ei, que senhoradão, tem jeito do nosso César, legal Bota a cabeção Bota a pastora Vai ser, vai ser Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Essa banda quando toca a galera dá um show, dá um show, dá um show, dá um show, dá um show E quando eu passo uma gatinha a galera grita, oh, 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 oh E eu disse, toca pisadinha que a galera quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Passo quando a música para a galera diz o quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Mas eu e minha namorada a gente sabe se beijar, 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 beijar Vou no gosto de gasolina na peça, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Chegou o fim de semana e a galera quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Mas quando essa banda para a galera diz o quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Então é a banda do povão choradão choradão Tem um semestre do palidão Escuta e nãoou mesmo sons Quem é pomer��ão? Talvão choradão É a banda do povão choradão Tem um semestre do palidão Escuta e nãoou mesmo sons Ela está com a roça e meio ni Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Mas essa banda, quando toca, a galera dá um show, 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 e quando passa uma gatinha, a galera grita, oh, 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 eu disse que toca pesadinha, que a galera quer mexer, 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 mas quando a música para, a galera diz o quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Eu e minha namorada, a gente sabe assim, beijar, 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 tô num posto de gasolina na festa, ou num bar, num bar, num bar, num bar, num bar, num bar, e chegou o fim de semana e a galera quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, mas quando a música para, a galera diz o quê? Porque maluco? Por que? Calma-me a banda do povo Yoradão, soradão Deixachat berenczar e escuta em higher amounts É a banda berencer Calma-me a banda do povo Yoradão, soradão Deixachat berenczar e escuta em higher amounts Abre paletão, takes choradão! Vai! 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 Assima! Parabéns, Nilcão Ô, será que é o senhor? Ó, maravilha, Nilcão É uma gatinha pra dançar mais nóis, meu rei E a ratinha vem chegando Vem, vem, vem 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 Vou botando e as ratinhas vão sentando Sentando, 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 sentando Sentando, sentando E bota só aí, que ela tá doida pra dançar E bota só aí, que essa gata quer rebolar E bota só aí, pela bota pressão Gatinha, caramba, tu rebolando até o chão Rebola até o chão Rebola até o chão Rebola até o chão E vai quebrando até o chão Rebola até o chão Rebola até o chão Rebola até o chão Vambora, Nilcão Meu amigo mania, hoje, seu Jorge Bora no paredão, meu rei Bora, bora, vai seu ladrão Então fica bom E a ratinha vem chegando Vem, vem E a ratinha vem chegando Vem, vem, vem E a ratinha vem chegando Vem, vem E a ratinha vem chegando E aí Eu vou botar o pacatão, o pacatão Voltando e as ratinhas vão sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando E bota só aí, que ela tá noida pra ser certo E bota só aí, que essa gata quer rebalar E bota só aí, que ela vai botar pração Catinha, caramba, tu rabolando, vai! Rebola até o chão, rebola até o chão Rebola até o chão, rebola até o chão E vai cabrando até o chão, rebola até o chão Rebola até o chão, rebola até o chão Rebola, danadinha Vambora, Danielsão Seis, fala, dois, seu viva, sou Vambora, Danielsão E as gatinhas vem chegando, vem E as gatinhas vem chegando 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 Chegou! E as gatinhas vem chegando E as gatinhas vem chegando E senta aqui no colinho de papai Maricona, dois, seu viva Ô, mano, Danielsão E o patrão viva uma zebrinha, vem Arrocha, nega O nome dele é Ja, 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 ja Louva! Viva! Eu tô louco de paixão E quando sou-se você Eu viro o bebê chorão Eu sou legado, eu sou safado, mas se estou apaixonado, eu não ligo a me entregar Eu sou focoso, carinhoso, ciumento, sou negocio, mas não vai me machucar Que eu sou sem te amar, me faz neném, sem você eu choro Me faz neném, vem me consolar, me faz neném, me bota no colo Me faz neném, me dá de mamar, me faz neném, sem você eu choro Me faz neném, vem me consolar, me faz neném, me bota no colo Me faz neném, me dá de mamar, se não vou chorar, me dá de mamar Se não vou chorar, me dá de mamar E nunca me faça sofrer, eu tô louco de paixão E quando isso eu sei você, eu viro bebê chorão Eu sou legado, eu sou safado, mas se estou apaixonado, eu não ligo a me entregar Eu sou focoso, carinhoso, ciumento, sou negocio, mas não vai me machucar Que eu sou sem te amar, me faz neném, sem você eu choro Me faz neném, vem me consolar, me faz neném, me bota no colo Me faz neném, me dá de mamar, me faz neném, sem você eu choro Me faz neném, vem me consolar, me faz neném, me bota no colo Me faz neném, olha, me dá de mamar, se não vou chorar Me dá de mamar, se não vou chorar Me dá de mamar Sucesso, 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 estourador no volume 6 Bora virar o sarro, vai ser meu rei Se liga no meu som, se liga na pressão A casa vira quando eu ver meu carro rebaixado Não quero nem saber, hoje eu quero beber Só saio dessa festa quando eu tiver bechapado Se liga no meu som, se liga na pressão A casa vira quando eu ver meu carro rebaixado Não quero nem saber, hoje eu quero beber Só saio dessa festa quando eu tiver bechapado Quem quiser comigo parriar Pode chegar, é só falar Hoje eu tô pra lá de barriga Quero beijar, deixa beijar Entre no ebalo desse som Sem tablação, no corradão Hoje a noite vai ser só zoeira Vamos beber, com a minha galera gosta Vamos beber, minha mulher arregoça Vamos beber, pra coça e parriar Vamos beber, até onde é glória Vamos beber, com a minha galera gosta Vamos beber, minha mulher arregoça Vamos beber, com a coça e parriar Vamos beber, até onde é glória Meu amigo magno, comecei a paz e bem Essa é tua cara, meu rei Vamos simbora Se liga no meu som, se liga na pressão A santa vira quando vê meu carro rebaixado Não quero nem saber, hoje eu quero beber Só saio dessa fé quando eu tiver meu chate Se liga no meu som, se liga na pressão A santa vira quando vê meu carro rebaixado Não quero nem saber, o que eu quero é beber Só saio dessa festa quando eu tiver meu chate Quem quiser comigo vai Vou te chegar, é só parar Hoje eu tô pra lá de baguíta Quero beijar, deixa eu beijar Entre um e palo desse som Se liga na pressão, no corradão Hoje a noite vai ser só zoeira Vamos beber, com a minha galera gosta Vamos beber, que a mulher arregoça Vamos beber, só por se barriar Vamos beber, até o dia é glória Vamos beber, com a minha galera gosta Vamos beber, que a mulher arregoça Vamos beber, só por se barriar Vamos beber Oh, meu som Isso aqui é isso, nós vamos passar É no volume 6, meu rei Eu vou alugar um buscão Vou chamar meus amigos pra curtir casa de praia É só badalação Tirando onda na piscina Pegando as menininhas A festa aqui não para É só badalação Eu tô no clima Chama as meninas Rodeado de mulher eu tô que tô Eu tô no clima Pega as meninas Mamãe, não ligue mais Eu tô fazendo amor E hoje eu tô que tô Mamãe, eu tô fazendo amor O nome do seu filho é pecador Mamãe, não ligue mais Mamãe, deixe mais Hoje eu tô que tô Mamãe, eu tô fazendo amor O nome do seu filho é pecador Mamãe, não ligue mais Mamãe, deixe mais Hoje eu tô que tô Vai, vai Sucesso aí! É o do Cotiné de Comércio Mamãe, eu tô fazendo amor Mamãe, eu tô fazendo amor Vou alugar um custão Vou chamar meus amigos Pra curtir casa de praia É só badalação Tirando onda na piscina Pegando as menininhas A festa aqui não para É só badalação Eu tô no clima Chama as meninas Arrudeado de mulher Arrudeado de mulher Eu tô que tô Eu tô no clima Pega as meninas Mamãe, não ligue mais Eu tô fazendo amor E hoje eu tô que tô Mamãe, eu tô fazendo amor O nome do seu filho é pecador Mamãe, não ligue mais Mamãe, deixe mais Hoje eu tô que tô Mamãe, eu tô fazendo amor O nome do seu filho é pecador Mamãe, não ligue mais Mamãe, deixe mais Hoje eu tô que tô Sucessão pra galera mexer Cachaça pra galera jurupeva Cachaça pro carnaval Abração